Oi, gente! Hoje a gente conversou com os embaixadores do TFF, que são aquelas pessoas que multiplicam a ideia nos seus diferentes países, chamando os jovens para participar do desafio. A gente conversou com eles sobre empreendedorismo e o impacto disso na alimentação da população. Se liga aí no que eles falaram. Então, meu nome é Clayton Machado, eu sou biólogo e estou fazendo doutorado agora em Fisiologia Digital e eu sou um embaixador do TFF também. Na verdade, são muitas funções, mas principalmente é levar o nome do TFF para o máximo de pessoas possíveis, sejam elas professores dentro de uma universidade, startups que estão começando, até movimentos sociais também. E, claro, os estudantes que têm as ideias. Esse, na verdade, seria o público ideal. Mas a gente acaba falando com muita gente e levando a nossa ideia para muitos lugares. Bom, o empreendedorismo, por si só, ele pode impactar tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa, sim. Mas o TFF, ele nos orienta ou, na verdade, nos proporciona ideias e maneiras de chegar ao empreendedorismo com um certo propósito, né? E isso, sim, causa o empreendedorismo positivo, vamos dizer assim, né? Criar uma startup ou, então, investir numa ideia que não só busca algum tipo de ganho, mas também algo que mude a vida das pessoas, né? Chegando a maior número de pessoas e também revolucionando o mercado, né? Que é, eu acho, o que a gente precisa, principalmente em países emergentes como o Brasil. Acredito sim, com certeza. E nas pessoas que estão na minha volta, né? Porque, na verdade, a gente acaba criando uma comunidade bem forte, né? É como se eu me sentisse, não sei, em casa, assim, quando eu estou durante algum workshop ou, então, alguma atividade, tanto no summit quanto na minha universidade, por exemplo, sendo embaixador, sabe? Eu realmente me sinto muito à vontade, assim, falando sobre isso. Bom, eu acho que o brasileiro, ele é muito criativo, assim. E não digo, assim, só o brasileiro que está dentro da universidade, né? Todo brasileiro é criativo. Eu acho que a gente já nasce com um gene de criatividade, vamos dizer assim. Mas, principalmente, eu acho que o grande problema é que a gente não tem uma cultura de empreendedorismo, sabe? A gente não tem ainda essa pegada de fazer as coisas por nós mesmos. Então, o TFF traria essa cultura, assim, traria essa cabeça para nós de empreender. Fazer isso, sabe? Faça as coisas. Tua ideia não é ruim, sabe? E creio que seja por isso. O brasileiro poderia encontrar, como eu encontrei no passado, um impulso para colocar a ideia em prática ou só mostrar a nossa ideia, sabe? Mesmo que ela seja criticada ou não seja muito bem aceita. Olá, meu nome é Mark. Eu sou um embaixador da Hade. Eu apresento o TFF na Hade e na América do Sul. Eu moro em Costa Rica. Eu acredito que o empreendedorismo é muito importante, não só porque, tipo, o produto ou o valor que você está oferecendo a pessoas, mas também que você está gerando dinheiro por isso. Porque, tipo, a gente só pensa que, tipo, tem dinheiro, gerando dinheiro, mas não tem a social impacto por isso. E isso faz, tipo, que esse projeto não é sustentável. Mas, tipo, a social impacto que você está tendo, aparte de gerando dinheiro por isso, que é muito grande, que faz mais impacto no pessoas, e também no economia. Então, para ser um empreendedor, primeiro, você deve olhar para o problema. Então, o problema é que a comunidade tem, ou que a comunidade tem, e também, você deve olhar para o recursos, que estão disponíveis em que país, por exemplo, em que a comunidade tem, além disso, você deve olhar para o possível solução e, tipo, tentar combinar o solução com o recursos que você tem, e agora você vai olhar para o impacto que você pode trazer para a comunidade. Primeiro, o problema é muito importante, porque você tem que pin-pointar o problema, então você vai olhar para o solução para eles. First of all, porque, most of the time, se você não tem o problema, você não pode ser um empreendedor, você não pode ser capaz de trazer soluções. Eu invito a todos os brasileiros para participar do TFF, porque TFF é uma grande família, e não só para ser um empreendedor, mas também para ser capaz de trazer mais de impacto social para a comunidade. TFF é um grande hub para os jovens, e você vai ser capaz de desenvolver mais profissionalmente, e também, e você vai encontrar todos os recursos que você precisa para desenvolver o seu negócio, para desenvolver a sua ideia. Então, estamos esperando para você no TFF. Meu nome é Marigô, eu estou no último ano de engenharia agronômica, eu fiz... eu tive que sair... eu fiz uma mudança quando eu escolhi fazer agronomia, que era sair de uma cidade perto de São Paulo, uma região metropolitana, e ir para o interior, dentro de uma realidade que não tinha nada a ver com a minha, e por afinidade, claro, mas eu me adaptei dentro desse contexto, descobri quais eram as imensas oportunidades que ali existiam. Eu sempre gostei muito de trabalhar com impacto social de alguma maneira, desde que eu era bem novinha, e isso, de certa forma, me motiva, enfim, me engaja. Então, eu sempre procurei me associar a pessoas, a ideias, a organizações, que entregassem isso para a sociedade de alguma maneira. Sim, eu fui convidada para ser embaixadora do TFF, porque eu sempre estive envolvida em causas empreendedoras e sociais dentro da minha universidade, mas eu nunca tinha participado dessa organização. Então, por uma pessoa que já estava dentro, me conhecer e saber quais eram... que os meus valores estavam muito alinhados com essa proposta, ela me convidou a conhecer esse programa, e eu fiquei extremamente empolgada quando eu conheci isso, porque a gente mudou de esfera, né? A partir desse momento, então, eu estava falando de um movimento, que era o TFF, que envolvia uma esfera global. Então, eram pessoas com culturas, estímulos e ferramentas muito diferentes, trabalhando por uma mesma causa. Então, isso foi bem interessante para mim. E a experiência como embaixadora foi muito motivadora, assim. Me deixou muito ansiosa para chegar aqui e ver o que viriam de outras realidades. porque eu conversei com pessoas que tinham ideias que muitas vezes a pessoa se sentia... Legal. Assim, muitas vezes a gente se coloca numa posição onde aquele que produz e entrega e aquele que consome são duas pessoas extremamente diferentes. E, na verdade, a pessoa que entrega pode ser você. Então, o empreendedorismo, ele te dá esse poder, né? Ele vem com essa força, ele te empodera para isso. Então, você sente a necessidade de consumo de algo, talvez você tenha a solução que muitas pessoas precisam, que é a necessidade do consumo. Então, essa posição de empreender resolvendo problemas alimentares é incrível. Porque aquele que soluciona o problema, ele não precisa estar fora... Aliás, essa pessoa não está fora daquele que consome isso. Então, você que é um consumidor pode ter a ideia que soluciona o seu próprio problema. E outra coisa é que a gente reclama muito sobre... Ah, eu gostaria de ter coisas mais saudáveis e mais fáceis, né? É uma reclamação muito comum. E a gente se põe numa posição de fala como se a gente fosse incapaz de resolver o nosso próprio problema. Outra coisa que acho que vale ressaltar é que a gente trata a fome e os distúrbios alimentares e os problemas com a alimentação mundial como algo que não acontece do nosso lado, que não acontece com a gente, que não acontece no nosso país. Isso não é verdade. Então, a gente pensa assim... Ah, onde as pessoas passam fome? Em algum país muito longe do seu, não. Às vezes é o seu vizinho. E você não tem noção disso. Então, acho que só quando a gente é criança que a gente fica muito pensando, não joga comida fora, porque tem um monte de gente que passa fome no mundo, as pessoas passam fome no mundo. E bem perto de você. Basta a gente se conscientizar um pouquinho mais para saber o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão do nosso lado. Talvez, se todo mundo agindo local, a gente impacta global. Acho que é isso.